Boa tarde a todos, eu hoje vou falar sobre o chamarim, vou fazer uma pequena introdução sobre o chamarim, vou-vos passar alguma informação mais excelente para quem tem cabeça na plataforma e quiser desenvolver a plataforma dos antes chamarim, até para depois, quando for para o terreno... Desculpa. O meu objetivo de hoje é vocês terem uma noção sobre a plataforma e terem noção de alguns pontos que são extremamente importantes para o desenvolvimento do próximo plataforma dos antes chamarim. O meu nome é Sara Silva, muitos de vocês que, aliás, já me conhecem, podem ser uma das maiores estampas aí pelo Facebook e comunidades. Vou fazer este ano, dez anos, em que participo em comunidades, conhecendo o portal programado em 2005, 5 de agosto de 2005. Conheço muita malta dessa altura, vários tempos, a gente ainda estava atrás de capicuas no fórum. Então, sobre o Microsoft MVP, recentemente, semana passada, recebi o título de chamarim MVP. E pronto. Vamos falar de coisas mais interessantes. Como eu vos disse, vou recordar um overview sobre chamarim. Vamos falar do cross-platform usando chamarim. E só no fim de eu fazer este overview de termos teóricos, é que nós vamos andar aqui a navegar um bocadinho no terreno e vamos mostrar alguns projetos, algumas demos, para depois vocês receberem e darem a necessidade sobre o assunto. Tudo o que eu vou mostrar está neste momento online. Muito deste trabalho que foi feito pelo INEI. E então, atualmente, eu tenho os demos e dias que qualquer pessoa pode depois pegar e fazer com calma cada uma. Mas pronto. Uma ideia é por aquilo. Só para ter uma ideia em relação a vocês. Quem aqui já instalou os humanistas tudo? Ok? E quem aqui já colocou o Hello World? O Hello World. E mais do que isso… Ok… Ok. Como muitos vocês já devem saber, a chamarim permite-nos desenvolver aplicações para várias plataformas. Atualmente conseguimos atender um número elevado de devices. Neste momento vocês podem ver aqui um conjunto de devices, seja Android, seja o que deve ser o Otom de 25, ou de 25, ou de 25, ou de 20, 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 ou de 20. Depois temos o nível do Windows. Digamos assim que nós, com uma plataforma, acabamos por conseguir fazer o desenvolvimento. E porquê Xamarin? Porque com o Xamarin eu vou ter uma interface nativa, vou ter uma performance nativa, e as APIs também são nativas. Apesar de... são nativas? Como? Como dizer, aquilo não é o Seixar que não é Java. No fundo aquilo é Java. Porquê? Porque o que o Xamarin fez foi pegar as APIs de Java e de Objective-C, e através do conceito de Binning, eles criaram a ligação do Seixar, depois eles tiram partido da compilação, para depois fazer toda a geração dos packages para cada uma das plataformas. E como eles estão a usar as APIs nativas, vamos ter tudo nativo, inclusive a plataforma. Se pensarmos, ao nível de aplicações híbridas, nós, nas aplicações híbridas, estamos a correr um browser, e aí vamos ter a performance um browser, e vamos ter bugs de um browser, e não temos a API como temos no Xamarin. O que isto significa? Significa várias coisas. Quando nós falamos em Xamarin, há muitas pessoas que perguntam, Então, onde é que está o Windows Phone de Xamarin? Não existe o Windows Phone de Xamarin. Tudo o que é a API do Windows, é a Microsoft que dá. Seja para a Windows Tarap, seja para o Windows Phone, é a Microsoft que disponibiliza isso. Depois, se nós quisermos, então, as APIs para iOS e para Android. Então, nós vamos ter, então, as APIs que são da Xamarin e a Xamarin que nos fornecem. Quando nós compramos, são duas licenças em separados, ok? Não é chegar lá, comprar ambas, e pronto, já está, não. Se eu quero Xamarin e a iOS, se eu quero Xamarin e a AOS, se eu quero Xamarin e a AOS, se eu quero Xamarin e a AOS, se eu quero Xamarin e a AOS. Depois, o que é que é interessante nisto? O interessante é a reutilização das APIs. Se vocês verem aqui na parte de baixo desta imagem, nós temos referências que são comuns, que são da plataforma .NET, certo? Depois, já temos a parte que é específica da plataforma para cada uma delas. E é aí que entra a Xamarin e é aí que, pronto, depois tiramos partido do que a Xamarin nos fornece. Então, significa que nós podemos fazer, por exemplo, biblioteca, loja, que é um negócio, que pode ser comum entre o desenvolvimento do Android e o Android? Sim, é isso que a gente já vai dizer com o Xamarin e o Xamarin e o Xamarin. Depois, se tiveres alguma dúvida, manda-me a fundo, pois já vimos isso. Em relação àquilo que eu agora estava-vos a falar, da diferença entre o que é que é desenvolver com Xamarin ou desenvolver aplicações de hibridez. Como eu falo, e ainda eu falo, por exemplo, no Cord ou no PhoneGap, como pudemos chamar, e soluções do género. Nós, com o Xamarin, nós vamos ter acesso a 100% da API e eles dizem e garantem que, assim que a Apple ou a Google disponibilizar algo, passado poucos dias, possam então pôr no mercado o suporte para Xamarin. Não sei especificar o tempo, mas eles, com o que eu sei, eles garantem. Pois, quando eles poderão fechar os planos de tensão de mindset fiat, eles continuam, são muito rápidos. Depois, os controles significativos. Isto tudo, tem uma vantagem enorme. Porque se nós tivéssemos uma aplicação híbrida, nós estamos perante um botão de HTML, ou Storms. E outra coisa, ao nível da aplicação nas híbridas, que é uma das coisas que às vezes me faz mais confusão, é que nós não temos a aptitude disponível. Imaginem o seguinte, imaginem que eu vou fazer uma aplicação com chamarim em que eu preciso do slider, daquele neinozinho que vamos ter na aplicação. Enquanto eu na chamarim já tenho isso, não, é numa aplicação híbrida que eu tenho que implementar isso, ou por acaso encontro alguém que já fez qualquer coisa, que até funciona, mas afinal tem muitos bugs. E muitas das vezes aquilo que eu reparo e noto é que as pessoas perdem tempo a inventar a roda, que acho que é um desperdício de tempo no sentido em que estão a desenvolver algo, por exemplo, a chamarim já dá de bora, e que se calhar se a gente for com uma solução de chamarim, já estamos a ganhar tempo porque já temos aquilo e vamos nos poder preocupar com outras funcionalidades. Em vez de estarmos ali a ver se o drawer faz o comportamento certo, se renderiza bem, e se quando eu faço o clipe, se está a fazer ação correia, isso tudo a não vir é uma grande tempo. Eu já fiz alguns controlos quando trabalhei com uma empresa do Porto e fazer controlos é bastante complexo, principalmente quando eles têm de ser perfeitos e se for ainda para vender, ainda pior. Depois, a forma como tudo é gerado. Enquanto que nós nos chamarim e compilamos, ele criou package e esse package depois é instalado na aplicação e todo o debug que é feito quando estamos a fazer desenvolvimento tem a mesma experiência que temos no visócio de uma aplicação da UPEF, uma aplicação web. Nós, ao nível do browser, epá, não gostei da experiência que tive. Porque andar a fazer de ebay de JavaScript não é algo que vocês assim tão interessante. Se calhar que eu tenho experiência em se achar que o de ebay vai dizer que é muito mais fácil. Mas, bem, aí eu não entro muito em discussão porque também, da minha parte, pode faltar alguma experiência com JavaScript, tendo alguns de meus primeiros simultâneos. Mas ele faz a geração de código, a gera mesmo, ou a código já não se fez um livro por vão? Não, o JavaScript vai dizer que vão dizer que por vocês. Ou então estás a usar jQuery, ou estás a usar Candy UI, entende? Pois é. Só que, por exemplo, a experiência que eu tive, o ano passado, foi que eu perdi duas semanas a fazer de ebay de JavaScript, quando depois cheguei à conclusão que aquilo era um bug, reportei como um bug e eles disseram, pois é. É um bug. É um bug. E depois ele decidiu que a aplicação que eu estava a fazer, fizesse o complicado que fazia em iOS e em Android e não fazia. E depois é muda de cabeça. Depois tens de resolver um problema, tu não fizeste o código, epá. Não digo que, pá, software tem bugs. Não há nada que sejas perfeito e software tem bugs. Mas pronto, digamos que, se calhar a experiência que tu tens de fazer de ebay é muito mais fácil, muito menos desenvolvimento do que estás a fazer web. Porque depois tu estás a trabalhar sempre ao nível do browser. E eu, na minha opinião, quando tu entras ao nível do browser, tu vais entrar na guerra dos browsers. Dos standards, dos CSS, renderiza, não renderiza... Mas não quer dizer que estejas correndo nos telemóveis. 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 Porque... Petróleo32 também e o safari e tudo fora... Porque aí a coisa funciona bem. Pá, eu digo-te que... Não é nada muito que a gente se encontramos. Sim. É que eu normalmente digo é, pá... Eres um programador do web. Se calhar, consegues fazer um desenvolvimento mais rápido com o corpo. Mas se calhar nunca vais ter a qualidade de final que se calhar podes fazer com o chamarim E às vezes eu acho que se calhar preferiam as pessoas fazerem uma pequena demo E terem sensibilidade daquilo que acha que lhes faz na sua vida Até porque os requisitos da aplicação é que deitam as regras Não podemos dizer sempre pela teoria mas sim pela prática E isso vamos ver depois a seguir em relação ao fórmulas Eu sou super fã dos chamarim fórmulas E no entanto é que a planalha antiga é que as pessoas têm de ter atenção Os chamarim fórmulas podem ser a solução para todas as aplicações Tem muito dos requisitos Mas isso é concluído, nada que pode fazer Sim Pronto Depois, ao nível de produtos O que é que a chamarim nos fornece? A chamarim atualmente tem um lei com muito grande de produtos Pra nos ajudar no desenvolvimento das aplicações Desde o desenvolvimento ao味見 os testes E também A parte também das reckless Então O que é que vamos ter? Vamos ter o chamarim de plataforma O que é que é que é que é que o chamarim equipe é que não tem indica o quê? que inclui o chamarim para Visual Studio. Isso é o que constitui, digamos assim, o pacote da plataforma. Depois, vou ter o Chamarim Insights, que não é mais do que fazer track de analytics da aplicação, que ainda estava ou está em preview. Acredito que em breve até saia de preview, mas acho que ainda está em preview. Tendo em preview, qualquer pessoa pode usar, testar e abusar. Depois, também muito, muito interessante, e na PQQ gostava de um dia destes falar sobre isto, é o test cloud. O test cloud não é mais do que termos acesso a N devices físicos, em que nós programamos quais são as relações que nós queremos e a aplicação depois vai ser instalada em devices reais para garantir que a aplicação se comporta corretamente nos vários devices. E com isso vai fazer, digamos assim, vai permitir fazer um filtro de problemas. Porque se não estão em erro, existem 19 mil devices diferentes de Android. Acho que é isto. Acho que não estou enganado. Se não for, também é por aproximação, mais os erros fisitos, vai dar esse valor. Pronto, aqui está a virtual catapá. Depois temos o Android Player, que é um simulador que a Xamari está a desenvolver. Ainda está na versão preview. Tem muito bom aspecto e vocês vão tê-lo a seguir. Depois temos o Component Store, que é isto. O Component Store não é mais do que um género de Nuggets. Para quem não conhece os Nuggets, os Nuggets são pacotes de código, ou pacotes de código e DLL, que são apenas pacotes de DLLs, que nós podemos incluir no nosso projeto. As componentes acabam por ser um bocadinho mais. Porquê? Porque, além de trazerem as DLLs, trazem exemplos, trazem referências e ajudam a que a pessoa depois use a componente. Porque, às vezes, nós encontramos o Nugget, mas depois nem sabemos como é que ele funciona, porque não existe tanto de documentação. Acho que depois vai se pôr um bocadinho mais para onde. Mas, pronto. Nós no Xamari Studio e no Visual Studio... Não, no Visual Studio não temos acesso a isto, acho que sou eu. Acho que é só no Xamari Studio. Acho que sim. Porque o Xamari Studio, inicialmente, não tinha suporte para Nuggets. Agora já está. Já tem. Então acho que eles começaram com o compromisso. Mas eu não queria estar a mentir, fosse estar a mentir, mas eu pensei que foi isso. Depois, o Xamari Studio, que não é mais do que uma plataforma, um aframor que permite extrair todas as plataformas, de forma que ele tenha uma interface única ou um código único da interface, e ele acaba de fazer uma abstração de implementação depois para cada uma das plataformas. O Profiler não é mais do que uma tool que a Xamari nos dá para perceber de que forma é que a aplicação está se computada. E o Scanner vai pegar. Imagina que eu tenho uma aplicação em Windows Phone e preciso saber como é que aquilo se vai computar para fazer o porto para Android e iOS. Eu gosto de correr aqui no Scanner e ele vai-me dizer quais são as DLS que são compatíveis, e assim vai-me geralmente dizer que 75% do meu código é partilhável. Depois, o outro produto, que é a Xamari University, basicamente serve para certificar e ensinar o pessoal a aprender. Diga-me assim. Diga-me só uma coisa. De todos esses produtos, quais produtos é tão abrangidos pela tua segunda, não sei das quadras que é essa? O estudante? Tu, atualmente, estás... Os estudantes, atualmente... Eu tenho isso, pois, ali... Deixa-me ver... Ah... Está aqui a resposta. Falta de nós. Foi muito rápido. Fiz um slide em 5 segundos. Pronto. O que é que os estudantes, atualmente, têm acesso? Quem quer... Se quem for contribuir... Quem tem que contribuir para projetos ou planos sonhos... Imagina que vocês agora têm uma ideia espetacular de como criar uma aplicação para a vista programar. Criam um projeto e, como é open source, podem colar aqui Xamari e têm acesso à Estudo. Os estudantes têm acesso à Estudo e, basicamente, têm acesso ao Visual Studio. Os estudantes, o que é que vão ter a ser? Ou Xamari iOS, Android, Xamari Studio e, agora, também, o plugin para Visual Studio, que é espetacular. Não digo que com o Xamari Studio precisa-me à atenção, não é? Mas quem tem uma experiência de vários anos, como é, da Visual Studio, eu prefiro muito mais a Visual Studio, até porque tenho um richard para tocar uma gina. O plugin é bom ou foi irónico? Qual é este? O plugin do Xamari Studio para o Visual Studio. Não, o plugin é fantástico. Ah, pronto, boa. Ah, é mesmo bom. É mesmo, é mesmo bom. Não, da maneira como disse, parecia... Eu só uso o Xamari Studio para fazer print screen. Ok. Preciso. É uma experiência do Visual Studio, não é? Já programo o Visual Studio há uns anos e depois tenho um richard para que faz magia e eles ajudam-me a encontrar coisas que eu tenho que fazer, não é? É pá, é mais interessante. Mas também está muito, muito interessante o Xamari Studio e, em alguns casos, eu tenho que correr no Mac o Xamari Studio. Não é muito frequente e, até agora, só usei mesmo para fazer print screen. No entanto, há funcionalidades, e eu sei de uma, que só consigo... Vou dizer qual é. Eu tenho uma demo sobre isso, que é, quando eu uso uma fonte no projeto, em que eu tenho que adicionar o cheiro da fonte, eu tenho que ir ao Info, que eu disse, dizer para eu usar aquela fonte. Eu não o Viso Studio e não consigo fazer. Mas se eu for ao Xamari Studio, eu já tenho lá o separadorzinho bonito e consigo escrever manualmente. E, enquanto não o Viso Studio, eu tenho que ir ao XML e tenho que escrever o código. Se fizerem as negras, estraguei aquilo, não é? Daí... Mas, eu acredito que mais tempo para mais chefe, as coisas estejam ao mesmo nível. Mas, pronto, pode haver um coronãozinho ao outro, que... que faz... Até porque eles começaram a me enxergar muito, que eu chamo isso tudo, e só muito mais tarde aí que eu paguei para o seu serviço. Entendido. Sára, eu estou abrangido pelo programa da Microsoft do Dreams Park. Então, já tens lá... Também têm acesso a isso? Sim, sim. Eu publiquei... Eu publiquei no sábado... Perguntei. Um print screen ali do Luís, em que mostrava que vocês, entrando na vossa conta do Dreams Park, tinha lá a dizer obter a licença de Xemari. Até porque eu acho que agora é só por aí que tu consegues ter acesso, ou seja... Eu acho que tu podes ir ao site da Xemari e obter o formulário, mas eu acho que é muito mais rápido ir ao DreamS Park porque já estás validado como estudante, então o processo é mais rápido. Mas, eu como não sou estudante a esse nível, e não tenho essa conta, eu não tenho experiência sobre isso. Ok. Mas o Luís, ao viajar, ainda é incrível. Estas vezes dá o outro. Não tive resposta de lá. Mas, do meu primeiro parte, também não existe. Eu tenho que mandar um e-mail. Já é um e-mail, não é? Aquilo... Manda-te por uma página do Xemari... Eu estou também do DreamS Park. Sim. Estou de download o Xemari. Sim. E então, aquilo vai para uma página do Xemari, digamos assim, dizer que eu sou estudante, e agora, mas, olha, escreve lá aqui o teu nome, o teu e-mail, e solicita. E solicita. Porque depois, eles vão me enviar um e-mail para conseguir um certificado, provavelmente, de matrícula, para comprovar que se esta... Ou vou perguntar à Microsoft, porque eu tenho os códigos do Microsoft como estudante. O que eu sei como precisa ser manual. E... A senhora não estou aí como precisa ser manual. Daí, eu acho que para demorar um bocadinho mais. Nesta semana recebemos mais, relativamente a isso. Em que... Pronto. Disse que vou contactar diretamente a Xemari até porque não são coisas que são alheias. Não é? Sei que é preciso deixar o formário. Sei que eles depois precisam de um certificado. E só depois é que dão a licença. Mas... Não há nada com o importe Twitter que faz o barulho para conseguir sempre. Às vezes, resulta. Pronto. Então... O que é que... O que é que... Também... Vamos falar agora. Vamos falar, então, do... O que é que é isto do Cross Platform. E o que é que isto... Vem... Vem... Vem me ajudar no meu diário. Não é? Eu já... Eu já... Já tenho interesse com partilha de códigos. Praticamente desde 2012. Então, em... Quando eu comecei a partilhar código, Entre Windows Phone e Windows Startup. Na altura, eu não podia partilhar exame. Mas podia partilhar, digamos assim, o color behind. As minhas classes, o meu modelo. As minhas biomódulo. Como é que eu fazia isso? Ou fazia através do... Dos... Dos... Link... Pronto. Linkava os fecheiros. Ou então, metia uma share de folder. E depois adicionava aquele fecheiro ao projeto. Entretanto... Para resolver esse problema, a Android Microsoft teve uma ideia brilhante. E criou uma coisa chamada... PCL. Que é a Porta Local Class Library. E o que é isso? A PCL não é mais do que uma biblioteca. Que te permite selecionar quais são os targets para a qual aquela biblioteca vai suportar. Ou seja, quando eu gerar uma DLL, daquele projeto. Aquela DLL vai poder ser referenciada ou num projeto que se chamaria iOS. Ou num projeto que se chamaria iOS. Ou num projeto que se chamaria iOS. Ou no Windows. Depende do qual são os targets para selecionar. Quanto mais target eu seleciono, o mais pequeno é o meu suficiente. Porquê? Porque eu estou a fazer intersecção das APIs. Quanto menos plataformas eu estou a adicionar. Mais eu estou a abrir o lag. Pronto. A PCL é fantástica. Eu muitas vezes prefiro usar uma PCL do que usar os fecheiros linkados. Porquê? O fecheiro linkado... Se eu tenho um único fecheiro que está a ser usado em vários projetos. Quando eu vou para o projeto A e alterno este. Eu se não for ao projeto B verificar se o fecheiro está a compilar. Eu posso estar a criar aqui compatibilidade do mesmo fecheiro com vários projetos. Então eu tenho que andar sempre ali a correr, a ver se as coisas realmente funcionam. Uma PCL é diferente. Porque uma PCL acaba por ser algo que está isolado. Eu sei que vai correr nas plataformas que eu quero. E se eu compilar uma vez, aquilo vai funcionar depois nas outras plataformas. Mas pronto. Em alguns casos pode haver pessoal que prefira os fecheiros partilhados. Até porque depois também é possível usar a estratégia das diretivas para dizer Olha, este pedaço de código é para iOS e este pedaço de código é para Android. Depende muito da estratégia que as pessoas queiram. Na minha opinião, a experiência que eu tenho é que com fecheiros linkados e diretivas consegues fazer mais as reiras do que se tivesse uma PCL. Consegues chegar ao fundo da jabardice nos linkados. Porque a certa altura já tens tantos hífos e alças de diretivos que já estás a misturar ali e não estás a abstrair a tua lógica da tua aplicação. Então se tiveres uma PCL, tu és obrigado a teres essa abstração. De que forma? Tudo que está na PCL não interessa que plataforma é. Ok. E então acabas por te focar mais, tipo em cada um dos projetos vais ter então a especificidade e digamos assim que depois ao nível da PCL vai te dar mais bastante. E nós já vamos falar mais disso que eu estou já a gritar um bocado a funcionar slide. Mas pronto. Problema inicial. Três plataformas, três developers, três tools, dois sistemas operativos. Com o sistema IPP que acontece? Podemos ter uma tool e vamos ter sempre dois sistemas operativos porque em iOS nós precisamos sempre, sempre, de ter um Mac para fazer o build da iOS. Enquanto a Apple nobre e bons disso nós somos sempre obrigados. Mas pronto. Agora só que eu estava a falar ao PowerPoint. Então nós vamos ter uma camada que vai ser partilhada entre as três plataformas e depois vamos ter uma camada mais pequena que basicamente é aí que é face e especificidades da API que não vai ser partilhada porque não pode. Por exemplo, se nós pensámos assim, o acesso da API de GPS é diferente das três plataformas. Então eu não vou poder partilhar isso entre as três plataformas, que é diferente. Os nomes podem ser, um não pode ser batata, mas não pode ser senão. Não interessa. Então nós temos que ser smart e criar, depois, a tal camada da investigação. E então, mas o shared, a parte do shared é, imagine que eu tenho uma sessão live service. Então eu tenho que fazer três vezes. Se eu tenho que corrigir bugs, eu passo a corrigir uma vez. E é muito fixe. Porque depois poupa-me tempo. Depois eu posso me preocupar em fazer mais funcionalidades. Em vez de andar a corrigir três bugs diferentes em várias plataformas. Porque depois eu preciso de três Gitólopers com conhecimentos diferentes. Ou até me conheço, até me conheço, aquilo que muitas vezes eu vejo. Porque temos, tipo, o gajo que faz iOS, eu que faço Android. E depois também, se há algumas coisas itens do Windows. Então, lá dá umas cacetadas. E... Então, se nós tivermos os envelopes de documento que consigam facilmente corrigir as coisas. Mesmo que não tenham o conhecimento fundo da plataforma. Como é documento, ele vai acabar por, por chegar lá mais facilmente. Como se tem alguma única linguagem. Em vez de ter conhecido três linguagens diferentes. Mas, pronto. Esta discussão acaba por ser forte de estender. E que pode haver pessoas contra as argumentações e assim. Portanto, digamos que isto é algo importante. Olha só aquilo que eu já estava me a adiantar. Isto não devia. Que é aquilo que eu estava a dizer. Então, o que é que nós temos? Temos a aplicação da iOS, do Android e do Windows. Certo? E depois vão ter, então, a camada share. Então, aqui é a rival da iOS. Ou de qualquer uma. Vamos ter, então, uma layer que é só da aplicação. Que é específica. API. Vamos ter a parte de interface que também é específica. E depois vamos ter as assemblas, que é tal. As APIs de Bluetooth, GPS e de forma. Depois, o que é que nós podemos meter aqui? Que representa muita coisa da nossa aplicação. Que é a parte do negócio. A parte de acesso a dados. E, pronto. Acesso aos serviços. E isto representa. Eu quase que diria que isto é capaz de representar, se calhar, acima de 60% da aplicação. E se não iria, se calhar 75% da aplicação. Porque se nós tivermos muita lógica que isto. Eu queria fazer essas perguntas. Tu, pela tua experiência, Reficias, realmente, para cá atrás. Parece um número de 10%. Mas... Tu tens aqui uma porcentagem muito multilevada. Multilevada? Multilevada. Sim. Porque aqui só tens a interface. E tu aqui, por exemplo, para me envolgar Android, Tu podes fazer a interface de Android. De chamaria Android. Em XML do Android. Imagina que tens uma aplicação melhor. Tu consegues fazer essa interface para aqui. Depois tens é que fazer a lógica toda o modelo. Só nem ao se fechar. Mas... A interface, digamos assim, definir os botões. Também se eles ficam. Os estilos. E por isso lá. Tu consegues definir ao nível do XML. Mas isso é mesmo específico. E pronto. Agora, se a tua aplicação realmente só tiver focado ao nível da interface. É pá. Se calhar metido aqui a tua definição. Eu acho que seja nesse sentido. Por exemplo, a grande maioria das aplicações está dependendo de um XS. Quer dizer que a lógica de negócio normalmente está fora da aplicação. Porque existe um modelo que é maturado por um XS. E existe alguma moderação. Depende muitas vezes. Mas isso também tem muitas vezes dos requisitos da aplicação. A meu ver. Porque tu podes em alguns momentos precisar de ter também o lado da aplicação. Por que eu não gosto. Mas porque... É pá. É pá. Para evitar que estes constantemente a ligar-te a um servidor. Até porque a tua aplicação, se não trabalhar offline, se calhar os utilizadores podem não gostar. E pá. Depende muito dos requisitos das aplicações. Se tiveres muitas animações, se tiveres coisas que são muito específicas da plataforma. Mas se calhar a tua solução pode não passar pelo cross-platform. As pessoas têm que ver o cross-platform como algo que vais reduzir o tempo de desenvolvimento e custos. Mas não quer dizer que tu fazes o desenvolvimento para as três no tempo de uma aplicação. Que é o que as pessoas muitas vezes pensam. Fazem até se calhar. Fazes... Se calhar é... Menos tempo. Mas... Preciso. Depois também depende muito da experiência que têm que ver desenvolver-se. Tenha. E da reutilização do código de serviço feito entre os projetos. E da estratégia toda... Envolvente. Como é que é... Como é que é... A curva de aprendizagem para dominar, por exemplo... O giro do código de partilhado. E interagir, por exemplo, com o UI. A gente tem que conhecer as APIs de cada uma delas, não é? Para poder desenvolver a UI... Sim. Ao invés da interface, sim. Sim. Por exemplo, como uso muito formos. Eu estou mais ver... Por exemplo, eu fazer as interfaces a nível de Android e iOS. E os formos de contenda, é isso? É isso. E eu, como formos, consigo fazer para as três plataformas sensibilidades. Para saber o que é que pode estar por trás. É um bocado isso. Agora, quando eu tenho que fazer coisas específicas da plataforma. Aí, eu depois já tenho de estudar a abrir. Mas, depois... Uma pesquisa resolve o problema. E depois, muitas das vezes, já tens plugins que resolvem o problema. Por exemplo, havia um plugin que era para partilha. Apesar de ter lá uns bancos que era para partilha. Mas depois, tu consegues ver o que é que eles fizeram. E assim, claro. Depende... Depende muito o que fizeres. Mas, aquilo que eu vejo, é que o básico é saber a estratégia de partilhares o código. Fazeres o todo de uma hora, fazes o todo a visualizar outras pessoas de interface. Assim como os data service. E a gente já vai ver com o share service, como é que fazeres a estratégia de partilha. Uma coisa muito importante, que desde que comecei a fazer mobile, uma coisa que tenho batalhado, me avisado, é isto é. Usem o padrão de desenvolvimento, mandam vivo ou mal. Porquê? A vossa interface hoje é de uma forma, a minha pode ser de outra. E se vocês usarem este tipo de padrão, vocês depois... A interface pode ter tudo, mas depois quando há o lógico que está por trás, todo o comportamento da atração não precisa ter. Não precisa, digamos assim, de ser desenvolvido. E lá está. Depois podemos, digamos, reutilizar. Porque... Vamos ter a View, que vai se ligar através de data bindings e comandos ao ViewModel, que é investir à plataforma. O ViewModel nunca vai saber qual é a sua plataforma. Pode ter, é um serviço que lhe dá a informação se está na plataforma ou noutra. Mas, digamos assim, é como se fosse uma variável de sistema e não está, digamos assim, dependendo da plataforma. E depois temos o módulo, que é um modelo que vai estar também conectado através... Conecado através do ViewModel. Depois há todo um conjunto de notificações que é despontado. Há uma interface que é muito conhecida, que é o iNotify Property Change, que deve ser utilizado. Para quê? Porque, espera... Quando eu altero... Imaginem que eu tenho um objeto de pessoa, que tem idade. Se eu altero a idade e tiver o iNotify Property Change, ele vai despontar e ao despontar... Ele vai utilizar automaticamente a interface. Porque a interface depois pega nas classes que implementam para a interface e fica à escuta dos eventos. E... O que é o que eu quero dizer? O meu brano. E isto, este problema, foi resolver para quem já é problema de algum tempo. E, por isso, se lembrar... Imagina uma textbox, que antigamente a gente tínhamos no código, o evento, quando a gente escrevia, né? E depois despontava, a gente começava a escrever e aquilo despontava e nós pegávamos no valor que estava na textbox e metíamos num objeto. Pronto. O iNotify Property Change vai resolver este problema. Nós não podemos estar ali a pato a escrever, porque agora aquela propriedade tem aqui um valor. Apenas... Alguém de fazer? Não. Pronto. É extremamente importante isto. Quem já desenvolveu aplicações Windows, está muito habituado a achar este padrão, porque já é vertido. Esta é mais única, mas já é bastante antiga, mas gosto muito dela, porque ajuda a perceber. E agora com o Ximari, também é recomendado isto. Depois, aquilo que eu também tenho tentado a detalhar, que é o padrão de abstração. Nós temos que saber abstrair quando nós temos, digamos assim, funcionalidades que são específicas da plataforma. Então, de uma forma geral, nós vamos ter uma biomódulo que vai conhecer a funcionalidade de X, mas ele vai conhecer a abstração dessa funcionalidade. Normalmente, essa chapa é definida através de uma interface. Ok? E depois, para entender um dos projetos, então nós vamos ter a implementação dessa funcionalidade que terá que implementar aquela interface. Ou seja, a biomódulo sabe que tem essa interface, que é a funcionalidade de X, que tem métodos e propriedades pré-definidos. E depois, todas as chapa também têm essa funcionalidade, que têm que satisfazer aquelas necessidades. Porque é para quando eu vi um módulo, dizer, olha, dá-me cá as batatas, o endosfone. Dá-lhe as batatas, dá-lhe as batatas, dá-lhe as suas batatas e assim por aí por aí por aí. E nós já vamos ver isto em termos de lógico. O que é que isto tudo também é importante? Tanto a parte do padrão de um módulo, como do padrão da abstração. É que depois nós conseguimos que a nossa aplicação seja testada. Não podemos correr testes unitários sob o nosso código, que conseguimos testar. E depois quando o pessoal diz, ah, isto está aumentado. Ah, não, não. Os meus testes passaram. Isto também era porque alguém andava lá a fazer a gerença, entretanto partiu um teste. E isto é extremamente importante. Porquê? Nós estamos a fazer um funcionário. Fizemos o teste, nós vamos encontrar os nossos erros e vamos garantir que aquilo que nos mandaram fazer, nós testámos. Se não foi testado, vai dar erro mais tarde ou mais cedo e a gente vai conseguir depois criar um módulo para replicar aquele erro e corrigirmos. Se seguir vier algo, eu faço as neiras, depois o teste vai bater e já sabemos a que é que a gente vai dizer que é a culpa. E nós ficamos descansados. Daí isso é extremamente importante. Ahn... Depois, a parte fixe que eu gosto, que é a chamariformes. Mas já digo sempre, os chamariformes podem ser a solução para tudo. Eu gosto muito, sou muito fã dos chamariformes. Porquê? Porque isto vai reduzir. A nossa cidade já tinha três plataformas, três tools, três envelopes. Passei para uma tool, um share code e uma porcentagem mais reduzida de cada plataforma. Com o chamariformes a coisa ainda reduz mais. Porquê? Eu escrevo um código para a interface e ele depois vai correndo as três plataformas. É claro que há algumas customizações que podem ser preciso fazer e por isso existem os renders, mas aqui temos um desenvolvimento mais rápido. Se não for muito complicada a aplicação, o chamariformes pode ser interessante. Os chamariformes não é só uma base, é? Você pode desenvolver sobre isso? Você pode desenvolver sobre isso. Sim, tens os renders? Permites-te também. O chamariformes tem como base as guidelines de cada plataforma. Ele tenta cumprir com as guidelines de cada plataforma. Depois, cada um pode customizar, pode deixar ao Android e dizer-vos, olha, não quero aqui e diz-te para mim no back button no action bar e quero o ícone do que apetece. Ou então vai esconder e não mostra. Faz a customização. É muito, muito interessante. Uma coisa que eu não falei e que aproveito agora de falar é que é, imagina que tivesse uma aplicação em Android, que é um componente teu, que tu já tens há anos e que eu lembro que eu fiz, tu podes trazer esse componente para o chamar de I. Ok? Tu, através dos bindings, tu consegues fazer os bindings para se achar, por exemplo, os definir, e tu consegues reaproveitar o teu componente, que é fantástico, como eu vejo. Depois, as coisas também têm de ser perfeitas porque aqui é uma coisa que também funciona e que eu falo, mas pronto, digamos que é fazível. E isso é muito bom para as empresas que têm componentes e realizam entre as várias plataformas e que conseguem trazer esse esforço para aqui. Ainda não fiz isso. Cheguei a ver um exemplo que era do SDK do Live da Microsoft de Autenticação. e aquilo não é mais do que o XML que está lá a fazer a conexão entre as várias, as várias classes mentes e por aí fora. E pronto, descartar aqui o que nós estávamos a ver dos chamariformes, que é, eu tenho um código, neste caso é em se enchar, que não é em exame, e eu vou ter as três plataformas, que é fantástico para me ouvir, porque... Imaginem que nós temos uma ideia espetacular, e tipo, nós precisamos que aquilo seja mostrado com rapidez alegante. Se calhar os chamariformes pode ser uma solução brutal. Eu escolho, escolho uma interface, meto o protótipo daquele muito facilmente à frente do cliente, depende depois também dos recintos de adaptação e por aí fora, é preciso de sempre o seguinte, mas pode ser uma solução espetacular. Por exemplo, a aplicação do Radar de Portugal, que está a usar chamariforme. E mais aplicações, eu acho que a aplicação que está da Caixa Agrícola, que foi desenvolvida pela Unem Brasil em Portugal, foi também com chamariforme. Depende, não tenho bem a certeza, mas eu acho que sim. Depende muito do que se pretende fazer. Eu acho que o importante no meio disto tudo é a pessoa ter noção, dos conceitos, do básico, do chamariforme e do nativo, e do chamarie iOS e chamarie Android. Pelo menos a base, que é para conseguir ter a perceção, quando olhar para os requisitos numa aplicação e dizer, não, neste caso aqui temos que usar o mesmo Android, porque, pá, temos muita especificidade de Android. Em alguns casos, por causa do tipo, não entendo. A API está disponível em chamarie Android, ok? Mas... Mas a complexidade, às vezes, da aplicação, pode levar a preferir o modo nativo ao cross platform, ok? e o cross platform, como eu disse, é reutilização do código, minimização do tempo de desenvolvimento, minimização de custos, mas é preciso também ter a base que isto que estou vestido a transmitir, para depois saber reutilizar. Agora vou passar para o código, vou-vos mostrar algumas coisas, mas vamos ver o caso do padrão de abstração, e vamos ver... Eu vou mostrando e vou-vos falando, para vocês depois terem a perceção disto. Só uma pergunta. Imagina-te, amanhã, pessoal, tenho uma época de Xamarin, de Xamarin Forms, e amanhã farto-me do Xamarin, por qualquer razão. Eu consigo exportar isso, para Objetivo C, ou para... Não, não acho que não. Se vocês trazer Objetivo C para Android, para Xamarin Forms, eu acho que não, mas eu não tenho a certeza, posso estar a dizer uma barbaridade. Até porque aquilo no final... Porque tu vais precisar de um jar, e eu não sei se de um jar, eu acho que não, porque eu acho que, se tu criares uma library de Android, ele vai-te criar sempre uma DLL. Estás a perceber? Se criares uma autoritação de Android, ele vai-te criar um apicapa. Estás a perceber? E tu não queres um apicapa, tu queres um jar. Estás a entender? Então... Eu acho que... Eu acho que... Eu acho que... Diz. a parte técnica... A visão que eu tenho, é que no tempo que eu demora desenvolver a aplicação, é inferior, e eu, como faço um desenvolvimento mais rápido, eu consigo preparar mais funcionalidades, consigo destaque, e... Epá, tenho mais tempo do livro. Eu acho. E lá está, consigo fazer as três plataformas, dizendo, ao mesmo tempo, e... Pá, não preciso dizer pessoas que saibam as três plataformas. Saberes de três plataformas, é muito difícil fazer o livro do Spotify, apesar de a API ter algumas especificidades entre si. Porque, depois, essas especificidades pequenas facilmente... aprendes. Porque o core, o core tu sabes, e depois a especificidade tu chegas lá. E eu falo por experiência própria, porque eu venho do Windows, e não acho que seja, assim, tão trípico. Depois, aprender as especificidades. Ao nível de interface, acho um bocado mais técnico. Mas, ao nível de pull-behind, criar a abstração, e assim, acho que não é. Não. Mas a gente, agora, vamos ver a Cláudia. Diga-te como pauta? Não. Não sou vizinha. Ok. Antes de começar... Prontos. O que que eu tenho? Eu tenho uma máquina muito fixe, com 16GB de RAM. Que o pessoal não gosta de nada, é que eu digo isto. Mas é verdade. Porquê? Porque eu gosto disto. Eu faço swipe, um lado e para o outro, eu tenho Windows, eu tenho Mac. E isto porquê? Porque dá-me um conforto brutal no desenvolvimento para o smartphone. Eu uso Visual Studio, certo? E com o renome é que, o Android, que não é este. A janela. Que é esta janela. Ok. Está-se assim, um bocadinho branco. Não estou a gostar. Mas pronto. Imaginem que isto era preto e tinha ali um botão. E eu também consigo fazer Bitcoin. Está-se bonito. Eu também consigo fazer Bitcoin aqui para o simulador da iOS. Está-se um bocadinho branco. Eu não estou a gostar. Faz. Deixa-te já lá. Então, como é que normalmente trabalho, não está a funcionar um bocado, mas eu vou mostrar aqui esta aplicação que vai projetar o meu ecrã. do meu Windows Phone. Ok? Porque eu estou na máquina virtual com paralelas. E eu não consigo correr, não consigo, não é recomendada ou é quase impossível correr o simulador. Há algumas técnicas para ouvir-me, mas pronto. Eu prefiro, como tenho device do Windows Phone, prefiro correr no device e depois, ou faço para simuladores da Android e da iOS ou faço para devices. Normalmente os meus simuladores de Android e da iOS, que este passa por estar mal. Deixa-te fazer aqui um Force e o resto do gestor e que não dá o negócio aqui. Não é. Tem muito feio. Precisa-te mais RAM, que isso está muito bem. Estou bem que sim. pronto. Eu não disse que era preto e tinha lá um botão. Está fácil. Mas pronto. Pensei assim, eu estou no Windows, eu faço um desenvolvimento de uma resolução de um botão. Consigo usar este osso que eu estava aqui. Eu não disse nenhum botão perfeito. Pronto. Vamos fazer com o Perry. Vamos, vou começar por fazer aqui só a criação do projeto para vocês verem. Para terem a ideia inicial. Pronto. Normalmente nós começamos para o mobile apps. Nós temos várias aplicações. Tudo o que é de Android está aqui na tabua de Android. Conseguimos também desenvolver para aquelas espécies de relógios inteligentes que eles têm. Pronto. Temos os testes unitários, o ProCore, o ProPanGL também. Os testes bindings, que é a conexão com os do Android. O firmware, o firmware, não é o 4.58? O firmware. O software sim, acho que sim. O 4.58? O 4.2. O 4.52? 4.5.2. Já a... É a coisa? Não. É há 15 dias. É provável. Até porque o próprio tinha um 화려 à peraíco que não fiz. É provável. Pronto. Transformando, o que saiu hoje, o O conclusions corre já em Mac. O Internet. Sim, depois ao nível da iOS também vamos ter um conjunto de templates, temos o template para watch, temos o clássico que permite fazer a aplicação da iPad, da iOS e o universal e depois temos que ter induções e por aí fora. E depois temos as mobile apps que é muito fixe que me permitem então fazer a criação de aplicações sem uniformes, que pode ser uma class live ou uma aplicação baseada em um Shared Project e em uma PCL. O que é o Shared Project? Foi algo que eu ainda não falei. O Shared Project é um novo conceito para substituir os fecheiros linkados. Não substituir na totalidade, só que nós podemos continuar a fazer os fecheiros linkados, mas em vez de nós andarmos à procura onde é que está o fecheiro na realidade fisicamente e que projeto é que está, nós podemos criar um Shared Project e o Shared Project naquela coverzinha dele vai lá ter então o projeto que depois esse Shared Project vai estar referenciado nas startups e quando é feita a compilação é como se fosse feito um merge daquilo. Nos linked files, o fecheiro pode estar no projeto A, que é utilizado depois para o projeto B, e depois quando a gente andamos à procura no projeto B, então mas onde é que está o fecheiro? Ah, afinal está no projeto A, ou então está na Shared Project. Eu normalmente, para minimizar as asneiras, eu prefiro a Portable Class Live, porque é como se estivesse a criar uma caixa isolada que não conhece sustar. Sabe quais são as plataformas que suporta, mas depois não tem acesso a APIs específicas de cada plataforma e então aí a dificuldade inicial vai ser maior, porque as pessoas vão dizer, ah, mas agora não tem acesso aqui a API Bluetooth, como é que eu faço? Que é a tal abstração que eu estava a falar, ok? Bom, o que é que eu agora estou a criar? Estou a criar uma aplicação que se chama Informes, usando PCLs, que é que ela me cria por omissão até à data, futuramente assumir que seja diferente, até à data vai-me criar o projeto iOS, de Android, desculpe, e do Windows Phone. Pronto, como eu estou a usar o Visual Studio e tenho um plugin da Xamari, ele vai-me tentar pequenito, tá? Ou Build Host. O Build Host não é mais uma aplicação que está a correr do lado do Mac, que me permite fazer a ligação do Xcode com o Visual Studio, ok? Porque a compilação é feita sempre no Visual Studio. E comprar um Mac pela primeira vez, vai ser que isto lá também era o Xcode e só depois tudo o resto, ok? Pronto, depois aqui, então, eu meto o código e ele agora faz o Pairing, ele está conectado. Se eu agora chegar aqui e fazer, vou só minimizar isto, vou só minimizar isto, vou só minimizar isto. Se eu vou conseguir escolher o iPhone 6, o que ele vai fazer? Ele vai fazer o Deploy para aqui, agora posso fazer Close, posso minimizar, posso minimizar isto. E ele agora, pronto, ele deu o R, bom, gosto muito de ti. Eu aqui faço um Rebuild, às vezes é preciso. Não, ele não gostou, a gente pode fazer então um Coline. O Rebuild supostamente teria de fazer um Clean e um Build, mas às vezes parece que não faz, então mais vale fazermos um Clean e depois o Build para que a coisa funcione. Supostamente devia dar, se não der, é porque termo ideal para se puxar, mas pronto, eu não vou perder tempo com isto. Pode dar uma pasta vinha? Hã? Pode dar uma pasta vinha? Sim, sim, mas eu não vou botar para cuidar. Prontos, eu já vou correr um projeto e isso vai ser preocupado. Mas basicamente o que ele iria fazer era abrir o simulador com a aplicação. A mesma coisa para o Android. O que é que acontece? Enquanto eu para iOS eu tenho a aplicação 12, eu ao nível do Android eu tenho que usar as tools da Google, vou usar o ADB que é aquilo que vai fazer a conexão com o simulador, e então eu digo para o ADB se conectar à máquina com o IP XPTO, que está aqui. O Android Player da chamaria diz-me qual é o IP da máquina e então ele vai fazer. Vamos experimentar se este corre. se não ocorrer, a gente andou para cá, assim, separado. Estas demonstrações normalmente convencem de ficar. Ele vai para a minha compilação, mas pronto, ele tem que fazer de pôr para aqui e vai, e funciona. Eu acho que precisar de mais RAM. Pois vai. Ou um pressador, ou dois pressadores, ou três. A máquina virtual tem oito gigas, devia ser estacionada, mas... Se for a minha máquina virtual, também é para comer quatro pessoas a trabalhar aqui. Ok, já sei o que é que foi, lembram-se que ao bocado mandei abaixo a máquina virtual, pronto. O que aconteceu foi que mudou, vamos entrar aqui outra vez, até vocês veem como eu me conecto. Eu venho aqui à pasta do Android Edge e Kappa, venho à pasta onde está o ADB, e faço o CD... Sim, mas eu podia ter já uma cena automática para isto, mas ainda não é preciso fazer, então todas as vezes que eu preciso, faço esta app. Então, o ADB, conecto, vou buscar, vou buscar então o IP, e faço o Conect, e ele depois dá-me o feedback a dizer que está conectado. Supostamente eu agora venho aqui ao Visual School e já está ali. Há bocado, eu tinha as coisas preparadas, antes de começar a apresentação, como a máquina deu o velho, eu mandei abaixo e ele perdeu a conexão. Agora, supostamente, supostamente, ele havia de dar, eu só gostava de ver aqui, um alô, chamarei fórums para a gente ir ver coisas mais bonitas. Enquanto ele está para aqui, então, importante, enquanto ele está para aqui a fazer diploids e não sei o que, porque há um ponto importante da aplicação, neste caso, no Android, que é na MainActivity, há uma inicialização base do chamarei fórums, que é feita, isso que eu digo, normalmente, bem, feito automaticamente pelo template, em que me diz que, olha, vais iniciar a aplicação como sendo uma aplicação fórums, e vais definir como sendo a aplicação base, a base app, que não é mais do que uma aplicação chamarei fórums, que depois vai dizer qual é a página, route, da aplicação, que depois vai ser desenhada em chamarei fórums. Atenção a uma coisa, não é muito comum misturar uma página nativa, digamos, chamarei Android, com chamarei fórums, por exemplo, dá para fazer isso com renda, se eu não estou a erro, e dá para dar a volta à coisa, mas, normalmente, quando nós pensamos em chamarei fórums, é muito comum pensar-se de uma ponta à outra da aplicação e não andar ali a fazer um misto, de fazer uma maneira de fixar de uma forma e depois a página de outra. No final das contas, é porque não deixa de ser uma página, um ato típico, mas não é muito comum se o Facebook não seja, portanto, as páginas de chegar em fórums. Sim, sim, e se tivermos isto, há algumas páginas de outra folga à dedicação. Não a vão ser uma em fórums e as outras em matriz. Eu penso que tu consegues fazer isso com renders, e eu acho que isso dá para fazer com renders, mas não é muito comum e pode ser uma da cabeça. No entanto, eu acho que não é assim tão difícil quanto isso. Depende, se calhar, muitas das vezes das experiências que as pessoas já têm com os renders, porque os renders trazem-te uma foia de sensibilidade brutal e permitem customizar toda a interface de uma forma negativa, porque tu podes ter a interface que é desenhada para as três plataformas de uma forma, mas depois teres numa das plataformas ser obrigado a fazer algo específico. Deixas assim, ele já, estão a ver? Ele fez o dia por dia, já quero ter a minha aplicação e acaba por ser fantástico. Viram que eu estava no Windows, eu corri para o Mac e tenho lá a aplicação e pronto. E cá, por ter um conforto brutal a fazer o desenvolvimento. Principalmente para quem é programadora do Windows, como eu. E, pois repara, por uma máquina virtual que eu cheguei a tentar, dentro, aqui do paralelo, se ocorrer um simulador de Android, pá, esqueçam. É muito mais fácil para nós estarmos a trabalhar neste nível. Assim, eu tenho um ambiente montado desta forma, andei muito tempo, andei meses mesmo a ver qual era a melhor forma de eu apostar nisto. Se calhar, se calhar uma pessoa normal consegue usar um mini Mac, lá, dentro de uma gaveta, a fazer build doce, e ter um, por exemplo, depois, um computador Windows, para fazer o desenvolvimento todo, e faz a coisa bem feita. Depois, até para ter um projeto da gaveta, aqui no carro, assim, cá para fora, e ter um device na mão, e faz deploy. Só tem que, de vez em quando, lá, ligar o host, porque, às vezes, ligámos o Windows, então é preciso fazer a conexão. Mas, o minim Mac, a um custo baixo, também resolve o problema, e é algo que muitas empresas, às vezes, até optam por fazer. Eu conheço uma que faz isso. Existe, em Portugal, uma empresa que, portanto, pouco conheço, que já há três anos trabalha com o Chamari. Só agora é que, realmente, os produtos não estão fora, e andou três anos a explorar a solução. E, realmente, eu estou contente, também, com isso. À medida que nós vamos ganhando experiência nas coisas, é que nós também, depois, conseguimos pegar mais partido delas. Por isso, é que, às vezes, é preferível as pessoas pararem, aprenderem, e depois fazer, realmente, do que tentarem fazer e aprender ao mesmo tempo. Porque, às vezes, quando nós aprendemos, depois, quando vamos fazer, vamos ver as coisas de uma forma diferente, e vamos fazer muito melhor. E já temos uma sensibilidade, e olhamos para as coisas de forma diferente. Vamos deixar agora a conversa, e vamos aqui a uma... Vamos fazer um toque, e vamos aqui a uma... A uma ideia... Então... Pronto. Este exemplo está online. Eu tenho 11 bens. Se calhar... Se calhar... Se calhar vou começar aqui por este do share service, que eu mostrei a pessoa no patron. Depois, mostro o mvpm, como é que está ao nível... Ou seja... Aqui, vou-vos mostrar uma aplicação chamar informes, que tem o abstracto, de fato, definido, e não usa mvpm, ok? Mas, depois, vou-vos mostrar qual foi a diferença de ter passado para mvm. E... E assim... Aqui, é a mesma lógica. Tudo isto que eu estou aqui a correr, está tudo online, com guias. Que os pacientes possam correr com calma. Ok? É a mesma estrutura. O que eu tenho aqui. E então... Hum... Não acertou... Estes apetantes... Pronto. Eu criei um projeto do zero. E o que é que eu fiz? Eu fiz todo o desenvolvimento ao nível da PCL. Como pode ver. Já já vamos ver em mais detalhe. E depois, ao nível dos targets, eu não tive que acrescentar grande coisa. A não ser... Hum... O shared service, neste caso. A main activity... Hum... Está... Está sim. Olha, neste caso, até tenho... Uma customização para action bar. Está feita até aqui. Nem fiz... Nem consegui fazer ao nível do hammer, porque não era necessário. Mas estou a dizer ali, para mudar o ícone. E depois, ao nível da iOS, também só criei o shared service. Ok? E ao nível também do Windows, também foi a mesma coisa. Tudo o resto que está em cada projeto, é o que está por omissão. E isso... Lá está o que estamos a fazer... Acabei de falar. É... Eu só que tenho... Da base, eu só acrescentei 3 classes, uma por projeto. E o resto, está tudo nesta camada. Acaba por ser ajustada à plataforma. Então aqui, eu vou ter as minhas views. E vou ter as minhas... O meu módulo. Hum... Deixa eu ver se isto já... Se calhar vou correr, só para vocês verem... A aplicação. A aplicação é simples. É uma list view. Que vai mostrar um conjunto de sessões de oradores. E depois clica nos detalhes da sessão. Vai ver... Dá para ver o detalhe. Hum... É aqui que nós reutilizamos muito código. Nesta... Na porta do ClassLine. Porquê? Porque eu consigo testar todo este código que está aqui. E com isto eu posso até criar ainda outra layer. Que eu depois posso reutilizar a outro nível. Vou-vos dar um exemplo. Imaginem que eu tenho uma aplicação mobile que acede a serviços. Mas por outro lado... Eu também vou ter um live site. Pode até ser uma SPA. A Mónica vai falar disso para a semana. Essa aplicação depois pode consumir os serviços da minha aplicação mobile. O que é que eu faço? Eu crio um projeto que vai ter, digamos assim, essa funcionalidade. A camada de serviços. E depois o meu site web consome esses serviços. E a minha aplicação mobile também consome esses serviços. E que ainda estou aí mais longe do ClassLine que eu sou desmolvado. E isto acaba por ser fantástico. Se eu tiver back-office, back-end... Back-office, desculpa. Back-office... Front-end. Front-end. Inweb. Desmolvado. Todas a utilizar a mesma camada de serviços. É muito bom. Porque eu faço uma camada de serviços que é consumido por várias plataformas. Teste aquilo. E em termos de desenvolvimento eu ganho muito tempo. A minha alheita. Em termos concretos. O testelo em si, não sei dizer isso. Pois já não tenho essa noção. Que não chegou a esse nível. Mas dá para termos uma ideia. E ficarmos com uma ideia. Por exemplo, se calhar quem estiver interessado em ver isso em mais detalhe. Vale a pena pensar que seria o custo de fazer o consumo para o back-office. Para o back-office. Para o back-office. Para o back-office. E o front-end. E o app pode ser praticamente o mesmo. Mas fazer aqui o desenvolvimento para os serviços para esta camada. Fazer uma pequenininha Payless. Para Android. E para Windows. E andamos aqui a fazer sempre o mesmo código. Então achamos... Parece que essa patória. Se a gente fizer só uma vez. Gostei muito mais tempo para fazer mais funcionalidades. E melhorar. Como é. O que é? Pois é. Ahn. Depois... Vamos ver aqui correr então este meu kit de queco. No Android. Um... E é logo o Top. Top e o quê? Aqui, enquanto ele está para aqui a trabalhar, o que eu tenho, lembram-se daquela parte que eu dizia que tem que haver um map, que é a inicialização, então eu tenho aqui tamanho de page, vai ser uma navigation page, vai ter a session view. Quando eu preciso de navegação na minha aplicação, a minha página root tem que ser uma navigation page, eu só posso ter uma navigation page, eu não posso estar a dizer que eu tenho uma navigation page e a seguir mais à frente eu vou ter outra navigation page. Por exemplo, nós em Windows conseguimos ter uma frame root e dentro de uma página ainda conseguimos pôr outra frame que por uma vez depois faz a navegação, mas calma, aqui a regra de jogo não vai tão longe porque tem que haver uma certa limitação. Depois por causa de todo o comportamento que é que é andar para trás, é andar por trás de uma frame ou andar para trás de outra frame, então pode criar problemas para se ter essa noção. Depois dá para customizar, ele já correu, já está. Basicamente isto não é mais do que uma liste de view que eu posso vos mostrar aqui o código, em que tem aqui o data temple, que é um view cell, que depois tem toda a definição, digamos assim, do temple. Isto está para refusar mais pão, era uma das guias que eu queria fazer, refusar que pode ir de forma a fazer controlos que depois são proposados, porque eu aqui tenho três ícones, o que só muda a imagem e a funcionalidade. Então criava um control, em que eu dizia, olha, neste control eu vou usar este icon e este comportamento. se eu vier aqui a parte do detalhe, veem que ali aparece o iconzinho para voltar atrás, no Windows form não vai aparecer este icon e nós vamos usar o back button e no iOS já vai aparecer. Depois podemos pôr então um like, podemos dizer que gostamos, isto tudo são meras funcionalidades, que é partilhar. No caso da partilha, depois isto já é customizado e é isso que nós vamos ver de que forma isto acontece. Então se eu tiver, como isto não é uma aplicação, model view model, eu vou ter a minha página e o code viário da página, eu vou ter então aqui um conjunto de sessões que vão ser inicializadas no construtor e depois vou ter uma propriedade que vai estar binding aqui, ou seja, eu vou dizer item source, tu vais ter conhecimento dos sessões que vai estar definido em code behind e esses sessões vão ser dados através do binding context, digamos que é o objeto que está em contexto, ok? Ou seja, eu tenho uma página que tem um contexto, nesse contexto eu tenho um objeto que depois eu consigo aceder às probabilidades desse objeto. Então é, o contexto da minha página, neste caso é ela própria que por sua vez vai me permitir dizer que há list view, vais ao contexto que há página e dás-me cá as minhas sessions. Como eu estou a usar um observável collection, que é uma implementação de online creation, property change e collections, vai fazer com que quando eu obter o sessões esta lista, depois a interface vai sendo atualizada, depois qual é o momento que eu carrego a informação na interface, é quando a página vai aparecer, eu vou, neste caso, tenho um workaround que é tipo, olha, se não tiver as sessions, carrega, ok? Porque se a página vai voltar atrás, temos que garantir que ele não vai estar ali a fazer carregamento constante. Em certos casos podemos precisar de fazer um refresh, mas pronto, neste caso, funciona lá depois assim. Depois tenho um data source, que aqui até é estúpido, é a ArtCode. Uma das guias que eu gostava de fazer era a conexão aos mobile sites. Como vocês vêem, isto é tudo ArtCode porque, primeiro, mais vale começar com o simples e depois começar com o mais complicado. Então, o meu objetivo foi, inicialmente, apanhar a ArtCode e agora, nas guias 5, aquilo que eu gostava era, agora, ok, agora vamos pegar isto e vamos conectar, por exemplo, aos mobile sites ou um EVAPI, até pode ser um VPN de Java ou PHP, porque também o pessoal parece que gosta disso. E então, pronto, mas, com o fim, depois, pronto, depois, todas as funcionalidades associadas à seleção dos objetos, à seleção do favorito, do xérico e do forno, é tudo no cloud BI, está tudo no contexto, através de eventângulos, ok? Aqui, no caso, desculpem lá, já passei, não, está aqui... Sara, só, só uma pergunta. Sim. Estou um pouco mais diminuído da apresentação, falaste muito paralelo entre, entre NIDET e Component Store. Sim. Como é que, como é que, como é que isso funciona na realidade? Bom, se eu quiser colocar aí um comemão qualquer para... ...vo levar-se a novo controle ou um volume. Eu estou dizendo assim, deixa eu mostrar-te agora o xérico, depois vou mostrar-te o do model e depois que vemos isso, está bem? Que é para não perdermos o foco do segmento da minha ideia e eu já mostro isto em concreto, já avam visual-se tudo, ou chamei-se tudo e já vejo isso. Não me deixem sair, se me frustrarem. Ok, aqui está. Este método é um Invertunnel que eu subscrevi na interface e que eu reconheço a abstração do Shared Service. Vou-vos mostrar. Não é mais do que eu vou ter um método que é Shared, que lhe leva um título, que leva um status, que leva um link. Ok? E depois, nas implementações, eu vou ter que implementar aquilo. E a gente já vai ver como. Pronto. Algumas, no mundo, alguém implementou esta interface e registou-a. E quando o código correr aqui, ele vai saber qual é a implementação. Ele não quer saber qual é a plataforma, mas alguém vai dar. E aí chama-se Dependence Injection. Ou seja, eu estou a registrar alguns. Então, temos uma implementação de uma dependência que depois vai ser obtida através deste Dependence Service. Ok? Depois, através disso, então eu sei que tem um método, Shared Linked, e depois eu consigo fazer a partilha. E então, como veem, aqui o códigozinho até é super limpo. Certo? Eu até consigo criar um texto para isto, para garantir, através, se eu criar uma implementação do Shared Service, que seja um mock-up, eu consigo criar uma abstração da implementação e depois, quando eu estiver a testar, é super simples. Então, como é que é isto na realidade? É aquilo que eu alcanto a lhes mostrar. Então, aqui na pasta de Services, aqui na pasta de Services, então eu vou ter a implementação da interface, ok? E vou ter então a implementação do mock-up. Neste caso, quem já programou Android, vai olhar para este código e vai dizer Ah, mas eu reconheço isso, pois conheces, porque o nome dos objetos em Android tem os mesmos novos e chama-lhe. E isso é muito bom para quem desenvolve Android, que chega aqui e consegue se adaptar facilmente. Ok, está aí em C Sharp, consegue, tipo, olha, agora quero funcionar de X. Procura como é feito em Android e depois é só fazer o mesmo código em C Sharp, ok? Depois, se nós viermos aqui à aplicação de iOS, já vamos ver que a implementação não tem nada a ver. E é aqui que muita gente tem maior dificuldade em criar a abstração disto. Este caso é muito simples, porque os parâmetros que entram são muito simples, mas em alguns casos os parâmetros que têm que entrar, nós pensamos de uma forma inicial que é, epá, mas eu aqui quer mandar batatas e aqui quer mandar senhores, como é que eu faço? Temos que encontrar meio termo de forma a mandar os dados que eu preciso para um ou para o outro. E às vezes é aí que o pessoal tem um bocadinho mais dificuldade e é preciso tentar olhar as coisas de uma forma mais geral e não tão específica à plataforma. Como bem, depois a implementação ao nível do código não tem mesmo nada a ver. Depois, mais fixe, que é nesta parte de hoje, enquanto que ao nível da iOS temos métodos de código, ao nível do Windows Phone inicializamos o SharePoint e CapTAS, fazemos o Show e... E é extremamente simples. Ok? Às vezes mais vale começarmos com coisas simples e depois irmos evoluindo em coisas mais complicadas, para depois que estes conceitos sejam mais familiarizados quando nós estamos a fazer desenvolvimento. Vamos mostrar agora ao nível do ViewModel. Já é uma das delas mais recentes. E agora vamos ver quais foram as alterações que eu fiz para ter passado de uma aplicação normal, digamos assim, para ir a uma aplicação de... MVVM. De MVVM. Muito antes que assim um duplo enorme, porque eu mostrei-vos a classe que implementava a interface, mas não disse onde é que era o momento, se calhar alguns de vocês deram conta, o momento em que ele faz o registro. Mas eu mostro-vos antes de começar a falar do MVVM. Aqui, entretanto, isto tem um seguimento de guias e aqui eu já tenho suporte para o MRT, ok? Daí eu ter aqui já o projeto, já foi um projeto que eu adicionei à par, que eu acredito que futuramente esteja incluído nos templates by default. Mas, pronto, para já. Também ainda está a impressão por View. Acho que agora não vi ele ainda não. Então... Vamos até aqui só ao registro, porque acho que é assim mesmo desse pormenor e é importante. Não deixa de ser um tópico um bocadinho avançado, a parte do Dependence Injection. Mas pensei assim... Eu tenho uma interface que define a minha abstração, que é a minha implementação. E eu depois só tenho que chegar na classe... Estou aqui com o Build para ele... Espera aí. Espera aí agora, Sarah. Que se realmente tem que usar para isso? Para o Dependence Injection? Eu... Neste caso estou a usar o que eu chamarei... Mas já te traz? Já. Já te traz... Tu tens o MVDM, o Like, te traz o Simple IOC, certo? E depois tens outras coisas, mas eu uso... Podes usar outras coisas? Sim. Faça o livro, ou seja? Desde que tenha suporte para as várias plataformas. Vodos, desde que tenha suporte para as várias plataformas. Neste caso, eu preferi a manter as coisas simples... Acho que é tu a fazeres, não é? Estou já? Eu preferi a fazer as coisas simples e então usar as coisas simples e então usar as coisas simples. O que é que a chamarei nos fornece? Neste momento é... Dizemos que vamos registar o Share Service, a Dependence e depois ele sabe fazer tudo o resto. Depois ele, por Reflection, só vai buscar aquilo que ele precisa e não nos preocupamos. Se nós estivermos a fazer algo deste share e nos esquecermos de pôr este arquitetório e devolver-no, depois vocês vão se lembrar... Ah, pois é, falta aquilo. Atenção que isto tem de ser fora do namespace. Ok? Para vocês terem ideia... É extremamente simples, é só ter a interface, é só pôr aquele registro, é depois no Porta do Black Flyer... Até pode ser só no Porta do Black Flyer... Eu na Target posso, numa outra implementação, eu posso usar o Dicaminho de Service para buscar, a qualquer momento, aquilo. Está bem? O que é que aconteceu? Agora aqui... Pronto. Aqui ao nível... Onde está a compilar... Ao nível do Session Service, eu deixo de ter o contexto... O contexto deixa de ser a página, ok? Aqui já tenho o Navigation Service para navegar depois para a página seguinte... Vou passar um bocadinho disto... Mas... Digamos que... Eu vou reduzir o meu código aqui... Aqui só tenho o carregamento, o logro... Dos dados... Claro, quando aparece... Tenho um workaround para não me selecionar a cor do item selecionado... Ok? E tenho aqui depois a parte para navegar para a página do tag... Só... Ok? Porque tudo o resto vai estar em torno a ViewModel. E a ViewModel, neste caso... Até está aqui definida no contexto... Podia estar em .piain... Ok? Eu é que defini aqui... Porque eu depois preciso de a passar aqui com um static resource... Porque depois... Bem... Não vou estar a complicar... Mas mais à frente... Eu precisei de ter acesso ao contexto do ViewModel... Dentro do datatempo... E então para resolver um problema... Que toda a gente estava a queixar... Eu que desta forma... Consegui usar um binding de algo... Que é estático... E não... Consegui... Ah... Peraí... Acho que está bom ver... Calma... Tenho... Eu tenho uma list view, certo? Dentro da list view... Eu vou ter um data template... Que é aquilo que defino... O template de cada rua... De cada linha... E effectuar o comportamento... De... Dar no ar... Vai estar na ViewModel... Mas... No momento que eu estou... Naquele contexto... O contexto vai ser o objeto... A session... Em questão... Então eu tenho que... Para aquelas opções... Eu tenho que ir... Conseguir buscar a ViewModel... El contexto... E... E dizer... Não... Eu não quero um item... A session em si, o objecto de session... Mas vịModel... A ViewModel... Há quem ponha o comportamento do botão no módulo, porque eu acho que está errado, porque o comportamento tem que estar na ViewModule, ok? Então, daí ter isso. Pronto. Ao nível da ViewModule, então nós vamos ter aquilo que eu estava a falar, que é a ViewModule vai conhecer os sessions, as sessions saem do code behind da página, a página tem que ter o mínimo código possível, e depois vou ter então os tais comandos, que quando eu quero fazer uma ação, eu chamo um comando e ele faz aquilo que eu quero, e eu depois posso ou não mandar o objeto, o que eu quiser, portanto depende. Aqui não usei também nenhuma framework, não estou a usar MVVML, porque eu gosto muito de MVVML, sou um super fã, mas eu preferi manter mesmo muito simples, e eu prefiro depois ter um outro exemplo em que eu mostro então como é que se vai usar MVVML, mas pá, no fim das contas vai-te usar ao mesmo, depois as pessoas só têm que usar aquilo que é mais computado, como é o da professores do Linux, usava muito o MVVML, depois acabei de trazer-se conhecido, mas achei bem legal como usar isto agora. E há outros frameworks, não há só essas, mas pronto, é um bocado isso, deixa, não sei se tem alguma dúvida relativamente a isto, não sei se foi um bocado confusa, Então, eu queria estar lá, ah... uma das coisas que eu sempre, eu utilizei exatamente símbolo de Symbolite, e uma das coisas que eu criarti muito na altura é a interface gráfica. Sim. Foi difícil conseguir perceber que o mesmo é que eu podia usar, que eram alternativas, É que a framework de ciberlite é diferente da framework de ciberlite, onde a software para o pad, há diferenças, na MSPACE há diferenças. Não nos controla nem por isso, mas se não queremos os ciberlites. E um pergunta mais, e isso é o que nós, mesmo durante o conselho gerado, podem ver exame ou para... Consegues para aplicações Windows e para ciberlite, conseguias, acho eu, para... a chamar de número de consejos. Há quem fale nisso, há quem anda a falar nisso, que era muito fixe termo físico, mas como está a acontecer o build, e eu não sei o que vai acontecer no build, às vezes até podiam dizer coisas bonitas tipo S, mas eu não tenho certeza e até à data não é possível isso. Até porque, repara, a Microsoft tem XAML para WPF, para Windows Store Apps, e para ciberlite. Estou a dizer, tudo isso são MSPACE diferentes, são XAMLs diferentes. Agora, com o Universal Apps, é que consegues, digamos, ter o mesmo XAML, está tudo no mesmo em XAMLs, mas esse XAMLs é diferente dos XAMLs da XAMLs, pensar assim, os XAMLs da XAMLs é XAMLs dos objetos deles, até mesmo os nomes são diferentes, enquanto tu numa aplicação Windows, tu tinhas o StepPanel, aqui vais ter o StepLayout, há nomes que diferem um bocadinho, mas depois de entrar neles, depois já familiarizam, eu gostava de ter feito um artigo que era, tipo, passar de um para o outro e dizer algumas diferenças, eu estava por não ter tempo para isso, mas os nomes não são muito diferentes, e chegam-se lá facilmente. Por exemplo, em vez de teres Foreign Color, tens Test Color, Background Color é na mesma, portanto, tens assim algumas diferenças, mas porque a API foi criada dessa forma, estamos entendendo? Sim, sim, sim. Um bocado por aí, não sei se têm alguma dúvida. É assim, todos estes exemplos estão online, vocês podem correr, podem estudar, e se tiver alguma dúvida, podem criar um lixo lá, que depois vou lá ver, ok? Agora vou-te responder à tua questão, antes que o nome te metem na rua, porque eu acho que já estou a passar o tempo, não é? Um bocadinho. Pronto, então, quando nós falamos de Nougat Paytacs, ao nível de, digamos assim, de aplicações da aplicação, quando estamos no Visual Studio, nós vamos ter esta interface, que nos vai dar, vamos aqui para o online, podemos ir para os instalados, neste caso temos o Xamarin.Forms de instalado, mas se a gente formos para o online, vamos ter vários filtros. Neste caso, tenho o Nougat, tenho o Nougat, tenho o da Microsoft e tenho o da Postchart, porque instalei aqui as tubas da Postchart. Pronto, aqui, todos estes Nougats são o código ou o DLL, ou os dois, depende muito do que que eu tenho que fazer, como eu vou te trago. Estou aqui, chegas aqui, instales, imagina, o JSON.NET é muito conhecido para serilização em JSON, instales e usas e abusas, sem problemas nenhum. Ao nível dos seis componentes, estou aqui e já não tens. Vamos, vamos então só criar aqui, vamos abrir. Não, vou criar um projeto novo para vocês verem diferente. Então, vou criar uma solução, pode ir para ali, pode ser um Xamarin.Forms, vou-lhe dar o nome to delete, que é para saber que depois tenho que apagar. Ele vai criar a mesma estrutura, com uma diferença, como estou a correr no Xamarin.Studio, para Windows, o que é que eu vou ter? A Portable Class Live e o Android, que é uma coisa que eu não falei há bocado, ok? Se eu for para o Xamarin.Studio, o que é que eu vou ter? Vou ter Android e vou ter iOS, ok? Ou seja, se eu não consigo correr a colocar sem o Windows, vou o Xamarin.Studio. Daí, a vantagem do plugin também para o Xamarin.Studio. Eu posso ter todas as plataformas. É só escolher qual é o projeto que eu vou querer correr, poder falar e é muito mais fácil. Pronto. No entanto, aqui o Tudo Elite vai ser uma PCL e a aplicação de Android vai ser uma aplicação de Android normal. Depois, se eu, por exemplo, ativaria este Tudo Elite, este fecheiro de Tudo Elite vai ser a aplicação, mas, pronto, não há a diferença. Nós vamos ter aqui o fecheiro de Packages, que é relacionado com o Get Packages, que tem quais são os Packages que estão instalados. Neste caso, eu tenho aqui, então, a minha pasta de Packages, que viram que é diferente relativamente ao Visual Studio. Eu, aqui, consigo fazer um update, ou um restore, ou fazer um refresh, ou consigo fazer um package. Consigo inserir, digamos aqui, por si, vamos clicar ao Logician.net. Eu podia selecionar, podia adicionar o popote e, digamos assim, a referência seria adicionada. Mas isso não é um componente sótico, não é? Ou é também? Não, aqui é o Nugget ainda. Se repararem a diferença entre o Android e a PCL, é que no Android eu já tenho acesso a um componente. E na PCL eu não vou ter. Isto significa que o componente vai ser adicionado apenas ao projeto. E aqui, depois, eu tenho aquilo que eu quiser. Tenho vários pacotes que eu posso selecionar e posso adicionar à aplicação. Eu posso fazer as experiências de adicionar. E ele, neste caso, vai adicionar a componente que está aqui, ok? E depois, aquilo que muitas vezes os Nuggetes não trazem, que é, digamos assim, a documentação para que as pessoas comecem a utilizar. O Justino.net, ao nível dos Nuggetes, abre uma página que ajuda o pessoal a perceber o que é que tem de fazer com aquilo. Mas nem sempre isso acontecer. Ao nível do pacote, pronto, fica aqui adicionado, digamos, o pacote. Depois adiciona as referências associadas, que são estas duas, ok? São pelo menos essas duas. Ele vai também instalar... Ele vai instalar também... Pronto, ele vai instalar isto em não ter erro, ok? Mas também existe o Nugget dos Azure Mobile Services, que também poderia ser utilizado. A diferença, por exemplo, ao nível dos Nugget Packages. Pronto, este fecheiro dos Packages, fica com os Packages que estão instalados. E as componentes, eu tenho que ir aqui à pasta de componentes, ver com os seus componentes que estão instalados. Esprimidinho, esprimidinho, é tudo a mesma coisa, só com nomes diferentes e fontes diferentes. Porque os seus componentes, basicamente, são dele e outros. É a mesma coisa, sim. Só traz bónus, exemplos e documentação. Pronto. E eu acho que, se eu não estou enganada, foi a primeira solução que o Xamari de Fontos teve. Porque, entretanto, depois, como a Xamari começou a trabalhar também em parceria com o Microsoft, para trazer os Xamari de Studio, e depois também era de interesse em trazer os Nuggets e por aí fora. E as coisas foram em verem. Os Nuggets, o suporte para Nuggets, diria que se andasse em um ano. Porque eu lembro perfeitamente de ter saído isso e do pessoal andar a batalhar e assim. Mas pronto. Depois, quando vocês andam a procura de algo, muito facilmente, vocês vão encontrar componentes para iOS e Android na parte dos componentes, e mais coisas relacionadas com .NET ao nível de .NET. Mas, de repente, por exemplo, eu acho que, de uma forma geral, se eu quero encontrar algo específico para Android e iOS, vou mais rapidamente procurar nos componentes do que nas DLLs. A Xamari lançou um desafio que era o pessoal fazer plugins para dar funcionalidades. Por exemplo, acesso ao GPS, da partilha, de escrita de fecheiros na store local, por aí fora. Então, o pessoal criou Nuggets, que depois tinha as referências para as várias plataformas, e instalava-se tudo aqui, mas quando a plataforma usava-se a sua DLL, como era que tinha. Mas pronto, isso já é mais recente. E então, agora já começa a haver mais algumas coisas, mas antigamente se calhar havia mais no nível da componente do bairro. Se calhar muitas vezes é possível procurar-nos dois sítios, porque pode não haver um, mas pode haver no outro. E assim, depende, portanto. Por exemplo, ao nível do Xamari Out, que é para a autenticação, sei que está no componente. Para redes sociais também está no componente. De lá ao mesmo não dá no Nugget. Por exemplo, ao nível de push notifications, o componente com o GCM está no componente. Porque há algumas coisas que lá está. Não foram criadas inicialmente neste contexto e não no Nugget. E achas que alguma vez o Xamari vai ligar os componentes todos para o Nugget? Algum vez? Ou o valor disso na atual, apenas do próprio Nugget? É sim, embora quase não faria sentido. Porque aquilo é muito parecido a um Nugget. Mas isso são coisas que, para não se responder, porque eu não sou um roadmap. Sim, sim, claro. E repara, muita gente, se calhar, usou Xamari Studio e se calhar nem é developer. Quando começou a carreira no Visual Studio, como se calhar nós começávamos. E se calhar, quando pega no Xamari Studio, vai aos componentes e para ele é natural. E os Nugget dizem, ah, eu já ouvi falar disso. E até porque nem todos os programadores, principalmente os mais júniores, estão formalizados pelo Conselho do Nugget. Ok? Agora, o tema já está mais banal, mas... Sim, mas ainda há muitos júniores que perguntam o que é isso. Não é de admirar, atenção. Não é de admirar. Não é de admirar. Mas, porque eu tenho mais que ver a gente anuncia. Bruna Quilo que é. Veio os modos aparecer, vivo isso, até porque antigamente nós sacávamos um zip. Fizemos um zip. Adicionávamos uma pastazinha a dizer, external dip. A experiência do Xamarin Studio ao nível do MEC é a mesma coisa, por isso não vale a pena estar a falar mais, basicamente é a mesma coisa, não sei se estarem mais à uma questão, se tiverem alguma questão podem, depois já vos dou o endereço, se depois mais tarde tiverem a explorar, eu também costumo estar às vezes no Twitter a falar para mal, portanto eu chego ao pé de mim, é como se me licenciarem e eu digo, desco, ah não, falamos a tri, ah ok, mas acontece isso, mas há alguma dúvida, há algumas questões, não, ok, pronto, aqui está, eu ainda não tinha feito grande barulho ao nível de um Xamarin Studio workshop, isto nasceu do meu trabalho com o INE, depois eu tive um amigo que é chamaria Saida, que achou piada e então queria usar estas dedos lá na África do Sul, então eu disse, ok, eu quero manter o meu exemplo do INE, a história, vamos criar um projeto que eu chamo aqui do MEC workshop e vamos criar aqui workshops que podem ser utilizados por mim e assim temos menos trabalho, reatualizamos os exemplos uns dos outros e pá, às vezes as horas nós começamos a procurarem de falar e se tiverem a ser sempre a dizer, ah isto desta DEM, eu ainda também tenho aqui a apresentação, fixe, vou já estudar isto e amanhã já estou aí a domaia falando sobre tudo e hoje eu te disse, é mesmo isso, quem quiser participar, esteja à vontade, o MADEM, permitiu fazer um MADEM sobre base de dados, então vai ser um dos próximos convidados aqui ao projeto, estejam à vontade, o projeto não é meu, foi iniciado por mim, mas é para todos nós, ok? Mas, obrigada e eu luto. Obrigada. 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 Obrigada.